Música Escolher entre dois modelos de calçados é um dos dilemas que uma mulher não liga de enfrentar. Ela chega aqui querendo um calçado mais básico para estar usando no dia a dia e ela encontra tanta variedade de salto alto, de modelos para você estar usando à noite e mesmo estar usando o dia que ela fica muito na dúvida. E é normal, a mulher quando ela tem mais de uma ou duas opções, ela vai ter muita dúvida. O fascínio feminino pelos sapatos, especialmente os de salto, é uma história que vem de muito tempo atrás. Um dos primeiros saltos do planeta eram plataformas usadas como símbolo de status nas antigas tribos africanas, de até 70 centímetros de altura, isso mesmo, 70 centímetros. No século XVII, na França, os homens da corte usavam os saltos. Desde aquela época, a França já lançava tendências e a partir daí a moda se espalhou. A partir daí, os saltos foram engordando, emagrecendo, alongando e encolhendo. Hoje as opções em calçado são as mais diversas, com saltos para todos os gostos e conforto para qualquer tipo de pé. A gente tem o salto fino, clássico, fininho, básico. E tem também o salto de madeira, que ele está vindo um pouquinho mais grosso, que não é aquele salto muito fino, que é para quem não está acostumado a estar usando tanto salto. Então ele está vindo um pouquinho mais grosso. Tem ele também um pouquinho mais baixo, tem o mais alto. A Ana Bela, que agora vai usar muito. As sapatilhas, as sandalinhas também, estão vindo com um saltinho bem legal. Seja qual tipo de salto for, não há nada que se compare ao poder de um salto alto. Ele eleva o status, eleva a autoestima, eleva a produção. Ainda mais com as novidades da Constantino. Esse é um calçado muito legal que a gente recebeu hoje. Ele é de paite, de um lado ele fica prata, assim, é só você, você mesmo pode arrumar. E do outro ele fica pretinho. Dependendo, você está com uma roupa, um vestidinho preto, vai para um jantar, alguma coisa, você pode deixar ele prata, para dar um glamour a mais, deixar ele mais sofisticado. Ou então usa com ele pretinho. E tem a bolsa também, que nós recebemos. A bolsinha, ela faz o mesmo, do mesmo jeitinho. Conforme você vai mexendo os paiteis, ela vai ficando de uma cor. São dois calçados em um. Um preto e um prato. E tem a bolsinha para acompanhar. E estudos ainda indicam que o salto alto é o elemento que mais desperta fetiche nos homens. Que mulher não quer tamanho milagre? As clientes da Constantini querem. E como querem. Aqui você também encontra o melhor par para um belo calçado. Estou falando das bolsas da Carmin, que nessa coleção estão modernas e arrojadas. Muita coisa linda. Chegou muitos calçados da Carmin, chegou bolsas, acessórios. A gente também está com uma variedade bem grande de pedras brasileiras. Música 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 Música